MÚSICA 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 Me deixou abandonado Saí de porta fora Pra morar em ouvidar Me deixou aqui pensando Que eu o encontrei morando Quem riu de mim não passar Não pode não, mas pode não, passa Várias bocas, mas não fui saborear Também tirei tanta roupa Já amei, não fui amar E vocês sempre lembrando Que eu o encontrei chorando Quem riu de mim não passar O meu sorriso hoje é forçado Meu corpo nunca mais sentiu O meu com o seu colado Não tô mais me alimentando Que eu ontem encontrei chorando Quem riu de mim não passar Bota gato! Não tenho mais o seu sangue Eu quero de outro a meu lado Eu não ando mais sozinho Os dois morreram afogados Foi assim tão de repente Que o ídolo leva um gado Voltar imediatamente Pelas águas foi levado Pela força da enchente Entristeceu muita gente Tomando entristeceu Sua família chorava Quem tá dizendo sou eu O padre fez uma missa Quando espalhou-se a notícia Marinho sem messe morreu Ei... É isso aí, Vaquina Amor! Tô fazendo aí pra vocês mais esse vídeo aí Enviado pelo David Souza Do estado da Bahia Essa praga de bem aconteceu em Tucano Lá no estado da Bahia E eu sei que foi em homenagem aí A morte de dois vaqueiros Que morreram afogados Tá com um ano e cinco meses já O falecimento deles Então... Eu não tenho mais informações Sobre essa pele de boi Eu já quero agradecer a audiência De todos aí do estado da Bahia O David Souza Que enviou o vídeo E os demais aí Que são inscritos aqui no canal E que sempre ajuda A gente já tá Mantendo esse canal Que divulga a cultura do Vaquiri Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau